E aí Retornando então com o Esporte na TV desta noite de terça-feira, noite gelada né, estamos tendo aí temperaturas mais baixas nesses últimos dias, também já estava na hora, o verão se estendeu até metade de maio, agora está entrando aí de forma definitiva o outono, já ali na frente vem o inverno também e aí o gaúcho tem que aguentar né Pinto, o Esporte na TV desta terça-feira está recebendo mais ou menos o grande Antônio Carlos Pinto, radialista, homem é locutor da canoagem, supervisor, jornalista lá no Esporte TV, olha já fez um pouco de tudo na vida, tem que cuidar do que fala né, tudo é complicado, No primeiro bloco a gente falou bastante Grêmio né, o Antônio Pinto acha que o Renato tem que mudar tudo no Grêmio, fazer um tricolor novo Não, 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 não faz assim Tu disse que tem que mudar o esquema tático, mudar o jogador Não, 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 não falei isso, não falei isso, não me arruma essa confusão, o que eu disse para o nosso telespectador é que o Renato Porta Lua Não, não, não fique bravo comigo que eu estou torcendo que o Grêmio vá bem, que, hashtag só que não Eu não sei, é contigo né É que eu sabia que ele ia ficar bravo comigo A torcida do Grêmio não pode ficar brava comigo primeiro, porque o que eu entendo que o que está acontecendo hoje no Grêmio é que todos os outros times reconheceram o tipo de jogo do Grêmio e estão trancando isso Agora precisa o Grêmio se reinventar taticamente, e eu acho que o Renato tem condições de fazer isso E o Grêmio e todas as equipes, obviamente O que não dá é para ficar com mimimi Vão ter uma oportunidade boa de reestruturação, de mudança de até de esquema, agora na Copa do Mundo né Nessa parada vão ser 30 dias aí para poder reorganizar a casa, isso vai valer em relação a lesões, recuperar os atletas lesionados Questão de esquema tático, acho que pode ser treinado, jogadas ensaiadas, enfim, vai ter bastante tempo para isso Antes de falar da seleção, já está falando da seleção, só quero fazer uma perguntinha Não, eu vou falar do Inter, só bem rapidinho Seleção, tu gostou da seleção ou não? Acho que 98% era aquilo ali mesmo, não tinha muito o que mudar Talvez, olha, talvez o Tiraria e o Tais colocaria um jogador de meio Mas talvez, nem sei se faria isso Colocaria o Tais pelo Luan? O Luan não está merecendo ser convocado, sendo meio nós Agora o Arthur está lesionado, até não ia adiantar mesmo Mas pelo momento que vivia o garoto, acho que ele mereceria uma convivação Muito mais que o Luan Tá bem Compactuamos com a mesma ideia O Brasil, ele se apresentou ontem, né, na grande com o Mari E agora, no dia 13 de junho, tem o primeiro amistoso já Lógico que o Marcelo Casemiro e o Roberto Firmino Jogadores que não se apresentaram com a seleção brasileira Para o Champions League, agora é sábado Jogaço aí Real Madrid Não tem como perder Pratiquei quem é o favorito? Ah, não tem favorito Para mim, eu acho que o Real Madrid precisava ganhar Para encontrar o Renato ano que vem de novo E aí mostrar que não é uma forma Então o Grêmio não precisa mudar nada Está dizendo que o Grêmio vai ser campeão na América de novo? Claro, eu tenho quase certeza de convicção disso Pô, tu tem alguma dúvida? Mas tu diz que o Renato tem que mudar tudo Tu morando no... Não, para aí um pouquinho Muda a esquema tática, para tu falar Mas não é, talvez na Libertadores os técnicos Estão preocupados com o Renato como o dono brasileiro Tem isso também No Brasil os caras estão vendo ele todo dia Talvez nós vamos chegar nesse jogo agora Os times não vão jogar retrancados Ou vai jogar sabendo, conhecendo O que vai depender agora é o que o técnico vai fazer Esse jogo de amanhã, só para a gente concluir de Grêmio e passar para a Inter Volto a dizer É importante para o Grêmio pela classificação geral Questão de mão de campo, como a gente já falou Tá, mas o Grêmio a gente já conversou muito hoje É, mas o Grêmio está classificado Agora é as oitavas de final, só depois da Copa do Mundo E o Internacional, em 3 a 0 por cima da Chapecoense Desencantou? Será que agora o Odair vai... Conseguiu arrumar a equipe? Não, não, não Não teve o da Alessandro ontem O Odair não é o técnico do Inter Ele é forte, hein? Não é, não tem cabimento Entendo O Antônio Quinta, ele quer mudar tudo no Rio Grande do Sul O Grêmio tem que mudar, o Inter tem que mudar Me desculpe, Odair Eu acho um cara excelente Uma educação, sabe, sensacional E conhece futebol Talvez ele não esteja conseguindo transmitir para a sua equipe Eu não sei se ele conhece o suficiente para dirigir um time internacional Honestamente Honestamente Mas, na minha modéstia A vantagem é que eu posso falar Venhamos no país democrático Eu posso falar o que eu quiser A democracia me permite isso Não, se fosse eu um dos dirigentes do Grêmio, do Internacional Não permitiria, não contrataria o Odair? Isso eu comentei na nossa rádio galera lá Que eu achava quando o Inter confirmou o Odair Que não era Nem precisamos falar da questão pessoal Uma pessoa sensacional Enfim, para mim é conhecedor de futebol Mas eu acho que não era o momento do Odair ainda Até porque pelo momento do Inter O momento de reestruturação De reconstrução E o momento de um time que está voltando da Série B para a Série A Mas veja como a minha palavra também tem um pouquinho de fundamento no seguinte Eu estou dando a minha mão em uma palmatória De uma coisa muito importante Quando o Renato veio para o Grêmio Eu disse o seguinte Que o Grêmio Que o Renato não tinha repertório tático Para manter o Grêmio ganhando Eu errei Eu errei, errei muito Porque o Renato está aí Foi campeão Foi campeão de tudo Chegou em cinco finais e ganhou quatro Só perdeu para o Rio de Janeiro Então olha só Isso que eu estou dizendo Não é uma sangria desatada É o meu pensamento Não é definitivo Não era mais para nós falarmos de Grêmio Mas quando o Renato chegou no Grêmio Eu disse em todos os lugares que fui Em todas as rádios Que comentei Que o Renato não tinha repertório Para manter o time Que o time era do Roger E que o Renato não tinha Mas me enganei O Renato conseguiu manter a equipe do Roger Manter o Grêmio ganhando E sendo vitorioso Então talvez o Odaí Daqui a Dez rodadas a mais Ele vai me desmentir Mas até agora Eu não vi nada E olhando os gols Eu acho que essa vitória Que nem a de ontem Tudo bem Que nem o Tusset A Chapecoense Passa por um momento de reconstrução A gente já sabe tudo o que ocorreu Mas não dá Um alívio Uma moral Se tu olhar o jogo Não O primeiro gol De fora da área Isso Uma confusãozinha ali O gol O segundo O segundo gol Bola aérea Alçada Lembra Valdomiro Escurinho O primeiro foi do Luca Que pega muito bem na bola O segundo Lembrando Valdomiro Escurinho Cabeçada Valdomiro Escurinho Cabeçada Cara É esse o jogo O segundo nacional Vai apresentar Taticamente Pra enfrentar Corinthians Pode ir pra casa No próximo domingo 16 horas No Meira Rio De novo Pega o Corinthians E aí E aí tem toda uma rivalidade A torcida Vem com aquela coisa E tem a situação Do D'Alessandro E do Pote Os dois serão julgados Novamente Essa semana Porque o Inter Entrou com Efeito suspensivo Só que pro D'Alessandro Não resolveu Porque ele sentiu a perna E aí acabou Mesmo sendo liberado Pela justiça Ele e o Pote Ambos tinham tomado Dois jogos De suspensão O Pote Já cumpriu Um contra o Grêmio E iria cumprir O segundo Que o outro já conhece Com medida suspensiva Conseguiram suspender Suspender a suspensão É bom né Eles conseguiram O efeito suspensivo E acabou O Pote Podendo jogar ontem Só que pro D'Alessandro Não resolveu Porque não Estava lesionado É Então é isso aí Eu acho que a gente vai ter O internacional E a gente vai ter Agora Eu ouvi Eu acompanhei Na redes sociais Ontem à noite Após o jogo Muitos colorados Falando Ah que o Inter Teve uma dinâmica melhor Porque o D'Alessandro Não jogou Que o D'Alessandro Segundo alguns Torcedores mesmo Colorados Enfim Olhando Twitter Facebook Vem colocando que O D'Alessandro Meio que trava O meio de campo É o jogador Que faz pensar Trabalha jogado Mas não consegue Dar velocidade Na jogada É lógico que o D'Alessandro Não tem mais 20 anos Jair Coupa Mesmo assim Tendo a idade que ele tem Mas pra mim ele é o melhor jogador Não olha bem Mesmo a idade que tem Tudo depende Do esquema tático Que o técnico fizer Ele pode fazer o meio de campo Então é o seguinte Olha que é difícil Concordar contigo É difícil Realmente Olha São raras as vezes Até na vez Que o colega Câmera Abraçou o Renato Olha só Então o que eu quero dizer É o seguinte pra vocês É cheiroso ele então Bom mas olha só Duas coisas importantes O internacional Precisa Precisa De um esquema tático De verdade O que aconteceu ali É o mesmo esquema tático De muitos anos atrás Facilmente Sabe Foram três gols Onde é que tu viu Qual é o lance Duas bolas alçadas na área Uma bola de fora da área O internacional precisa mostrar Que sabe jogar Que sabe fazer o toque de bola Vamos aí O Grêmio O Inter Você dizer mais nada Mas vamos acreditar Que desencantaram E que aí As bruxas Estão soltas Vai saber O Alex já está fazendo sinal Lá a gente está Encaminhando o final do programa Falar rapidinho né Falei já no início do programa Divisão de acesso O Emoré venceu Pode até perder Por um gol de diferença No final de semana No Cristo Rei Que assim mesmo Estará na semifinal Da divisão de acesso E aí estará dois jogos De voltar à primeira divisão O Glorioso E o Inde Capilé E o Novo Hamburgo Segue ainda né Na série D Com um fio de esperança Porque venceu No final de semana Fora de casa E quem sabe Ainda consiga uma classificação Mas é muito difícil O fio da tua largura Ou um fio mais É não É um fiozinho bem fino Do nosso ali lado O... Nossa Tem um ponto O cara fica falando Um ponto Um minuto Dois minutos Pô Troço incrível Isso é normal A TV né A TV é complicado O Antônio Pinto Entende um pouquinho Desse assunto Rapidinho Pinto Como é que está A canoagem brasileira O momento de transição Muito difícil Muito difícil Porque todo o dinheiro Todo o dinheiro Que vem para o esporte Amador É dinheiro público Momento político Sempre difícil Então está tudo bem difícil Pois é E as competições O calendário Continua O calendário Continua porque as prefeituras Estão bancando Mas não Com a mesma estrutura De anos De algum tempo atrás Está certo então Isso foi o Esporte na TV Desta terça-feira Agradecer mais ou menos A presença do Antônio Pinto Sempre convidado né Pelo menos Quando eu estiver aqui O Valdir me permitir Estar aqui Sabe que estamos juntos Antônio Pinto Eu que agradeço O carinho né Atenção Desejo a todos aí Uma boa semana De bastante trabalho Tudo bem Está certo Eu volto na quinta-feira Com o Esporte na TV E semana que vem Pelo menos a informação O Valdir Ainsman Já vai estar de volta Ao campinho aqui Já comandando tudo Claro que vai dar tudo certo Um beijo no coração Do Valdir aí E amanhã né Amanhã tem o Daniel Santos Aqui nessa bancada Certo? Voltamos na próxima quinta-feira Transcrição e Legendas por Quintena Coelho